Eu falei da salada, não vem com papo curado, querido, não me engança Você é que é o que eu faço, né? Isso daí eu não tô papada Agora tá da dor, tô comendo a minha mão Tem que crescer pra me ganhar Ah, 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 ah Fala, tira, tira, tira Não quero rir da tua cara Nós dias já vim com fala Querendo se divertir Homem piranha, tira, tira, tira Quer pegar o mundo inteiro e pensar que eu vou cair Fala, tira, tira, tira Quero rir da tua cara Nós dias já vim com fala Querendo se divertir Homem piranha, tira, 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 tira Quer pegar o mundo inteiro e pensar que eu vou cair Olha, não vai mudar Não brinque com todo Eu conheço esse meu jogo que me faz Se tem mais, é melhor vai dar Eu falei da salada, não vem com papo curado Querendo me conquistar Pois negante que eu vou cair Eu falei da salada, não vem com papo curado